Música Bem galera, é isso aí Estamos aqui no jogo Dark Souls 3 de novo Salve, salve galerinha Com ele, Eric Blue Jacks Esse cosplay de Vicky É isso aí Chegamos ali na Portiola Do Boss galera Vamos adentrar aqui na Portiola Do Boss Esse belo lugar É um lugar bonito Com um céu azul Beleza, é isso aí galera Então vamos partir então Vamos lá, vamos encarar outro Boss aqui Mas lembrando aí a vocês Pra vocês não esquecerem Tá chinelada no joinha Deixa aquela chinelada aí no joinha Quem puder compartilhar Meu trabalho Eu agradeço, chamar os amigos A galera pra virem conhecer meu canal Se inscreverem Eu agradeço demais galerinha Então vamos partir Vamos lá Vamos partir pra ele Partir aqui pra Dragãozito Eita É o Vicky versus Belo Dragão Aí Bem belo dragão Opa Espera aí Vai aí Doidão Ele deu uma rabadona ali Sem problemas Só a gente ficar aqui Tomar um íconezinho aqui Poste Poste Fio Uai Poste fogo aí Poste fogo Cara Que você vai me ajudar Pronto Agora sim A gente pode passar de boa Galera Agora a gente pega aqui Põe um esterolzinho aqui na arma Dão de fogo Opa O oponente de fogo dele veio atrás Olha que danado Tô Só finalizar Rapaz Mais outra finalização Opa Aê E mais outra Finalizar Acione Bom Agora a gente tem que pegar Aquele bicho lá em cima Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou encarar aqui de cima primeiro É Tem uns bichos aqui em cima A gente vai encarar eles aqui Vamos passar mais um esterolzinho na mão Na nossa armalheta Chamar esse camarada pra cá Opa Pera aí Pera aí Pera aí bicho Deu dois aqui já Ah é É brabo mesmo Bem brabo Brabão Brabo da onde rapaz Bem brabão Doideira Pegar esse cara aqui Na surdina Pronto E pegar esse camarada aqui também E fechou Agora aquele cara ali em cima Vamos tentar matar aqui com o arco Cadê se vai Olha a bola de fogo dele Passando por aqui Ah Isso é mentira Tá passando pela parede É Mentiros Olha isso Dentro da parede Essa bola de fogo Que doideira Galera Por aqui tudo bem Dá a volta A bola dele Viu Ô bolinha de fogo Miserável E é miserável esse bicho Dá a volta A bolinha de fogo dele Miserável Bicho danado Ah Errou Agora vai Oi Não tô acertando você não Querido O que que houve velho A flecha não tá chegando A flecha Tá chegando aí não Cara A bola de fogo dele Chega Agora a minha flecha Não chega Olha como é que a bola de fogo dele Vai A bola de fogo dele Vai ter lá no seu nome Olha lá A minha flecha não vai Olha que mentira Ih Agora não vai não Oito Não Vou matar ele assim Pronto Agora sim Pronto Ô coisa Mentirosa Isso aqui Mentira galera Que mentira Ih Aí complica né E esse cabeção aqui Não bateu com a flecha dele Não bateu com a flecha dele Bateu com a arma na parede galera Esse eu vou deixar sobreviver Não vou atacá-lo Pronto Chegamos no boss Que damos Que damos Que damos Que damos Opa Opa Esse aqui é ponto fraco de cabeça Que damos É a cabeça É agora Finalizando Mais outro boss do jogo Galera É isso aí galerinha Mais outro boss aí Finalizado Agora é só curtir a cutscene Tem uma cutscene bem bacana aí Pra gente curtir E depois Tu volta aí com o vídeo Chegando aí no próximo boss Bom, é isso aí galerinha Então fui e até o próximo boss